Não, já ouvi, já ouvi, gente. Você falou já vi. Não, eu já falei já ouvi, ouvi. Queridos, o que vocês querem que eu vá? Bucky, Fuse. Termite? Não, Termite eu tenho Pedro. Não vai, Budiache. Ó, tem um bronze lá, tem um pratinha. Tem um ouro quatro. E dois platina, um bronze e um ouro quatro. A gente tá precisando de um monte de coisa, mano. O que vocês tão precisando, queridos? Porra, o Thatcher, mano. Thatcher, pô, Thatcher. Vocês vão ter falado antes, Atelido. Eu falei, de que vocês querem que eu vá? Os caras não falam nada. Bucky não serve pra nada, mano. Bucky é muito bom. Eles vão pegar trenzinho, eles vão pegar trenzinho. Já tão lá, já. Bucky, se você não matar pelo menos quatro nessa, a gente vai ficar na próxima. Maravilha. Não promete, querido. Não promete? Esse cara tem um smoke, hein? Cuidado. Smoke, Hulk, Cato. Gente, eu não tô com a mínima vontade de jogar H111 depois daquele Lob Simulator fudido, hein? Quem sabe roda. H111 é minha piroca. Nossa, mano, eu adoro H111, mas é o pior matchmaking. Não, mano, as últimas duas lives, porque é 40 minutos em lobby e não consegui jogar, vai. Toma no cu esse jogo, enquanto não arrumada, não vou jogar não. Mano, ó, aqui eu vi os caras tão tudo... Cuidado com as janelas aí, mas aqui eu vi os caras tão tudo lá dentro, velho. Mano, tem só que tomar cuidado com esses D2C aí, velho. É, querido, não joga o rank não. O Stary é o nosso rank mais alto, hein? Tô com muita inveja, Stary. Muito inveja. Eu tô mesmo, eu não tô mentindo, não. Inveja mesmo. Cadê o marginalzinho? Nossa, a janelinha aqui. Tô, 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 tô por cima. Pedro, ligou o WhatsApp, né, Pedro? Não pega o meranha, não, não pega o meranha ali, não, que é muito fácil de pegar. Ele tava aí na escada, o Pati. Pai daí que ele me pegou ali embaixo. Errou. Estacionando drone de choque. Tô nas escadas, mas tô com medo pra caralho. Tô com muito aberto aqui. Tem dois caras dentro da parte da... Fora da lareira ali, mano. Do trem? Tem aí, marginal? Acho que tem. Vou mandar um carrinho lá agora. Ó, na primeira sala não tem ninguém, marginal. Só que tem um buraquinho ali, tem um caro no buraquinho. Eu não vi se tem Frosch aqui. Ah, já destruí, já destruí. Nessa janela eu destruí o Frosch. Caralho, tem um vaso, pensei que era o cara. Tô muito em choque. Carregando munição. Ó, o Pati, respira, foca. Pedro, quebrou o recorde mundial da morte. Carregando carga de demolição. Carregando carga de demolição pronta. Vamos aí, Kevin. Me vai de novo, peraí. Não vai de novo, não estou nem doido. Tem ponto carregador. Nessa salinha não tem ninguém, mas... Tá cheio de buraco as paredes da... Da... O cara dentro do trem. Da puta, matei o cara que tava marotado, hein. Pô, Pati. Caraca, Pati, porque você achei que você não fosse atirar nele. Pô, Marginal, não rusha sozinho, Marginal. Não rushei nada. Ó, correu um cara do trem pra... Tem um cara bem aqui no cantinho. Ah, caí. Eu posso me salvar aqui, quem puder. Vai lá, Pati. Vai lá, vai lá. Pô, peraí, caralho. Você viu dentro da casa, viado? Não, estou fora. Ué, como que eu cheguei? Não sei onde você está, não. Você desce a escada e vire à direita. Começou me avistando aqui. Tudo bem, querido? Mas tu tá instante. Eu me varando, me varando, cara. Caralho, onde é que o Stereo tava? Eu não entendi não, velho. Deve ter saído mais um com isso. Tem um... uma shot aqui. 20 segundos, Pati. Tem que puxar lá, mano. Não vi, não vi, não vi, não. Drizzy, na sua direita. Pula de nele na sua direita. Agente aliado restante. Restam 10 segundos. Ah, de novo aquele spot, mano. Não dá pra enxergar o cara, velho. Não, foi... Vamos bem, calma. É só não fazer aquele vacilo de rushar sozinho e tal. Não cair de berrestre, essas coisas. Olha que ridículo. Quem ganhou, viu? Pô, a Pen. Pô, a Pen. Pô, pelo menos o... O Zigueira gritou no Twitter. É campeão, porra. Então é mais. Não tenho certeza. Esperamos aí que ele tenha ganhado, né, querido? Ou ele gritou porque a Pen ganhou, ou ele... Ou ele... Ou ele... Ou ele gritou porque a Ana Paula tá com a Juliana no paredão do Big Brother, né? Desenha aí que é um paredão histórico. Foi só pra enxergar o vídeo do Static. E a vida do Pedro. É, tipo... Ok. Na moral, Driss, eu vou pegar aquele spot, filho da puta, agora. Spot. O spot que te matou duas vezes, velho. Ah, então. Mas tem que cuidar porque ali fica... Tem visão da janela, né? Vou pegar só no finalzinho do round, né? Ah, mano. Caralho, precisa fechar o Twitter. Meu Deus do céu. Fecha o Twitter. Meu Deus do céu. Colete, colete. Vou pegar aí, mas não. Oi, gente. Fecha as paredes ao redor da sala. Ai, eu sei marotando esse mapa. O que é que eu tô fazendo, tio? Puti, mas tá de puxa. É melhor ficar aqui pra indicar onde os caras vem, mano. Não, confia na calça. Proteja o container biológico a qualquer coisa. Confia no batife aí. Mas é que eu tenho uma noçãozinha básica. Eu não sei vocês, mas eu fui confiando pra ativar esse tempo aí. Me dei mal. Ah, pelo amor de Deus. Respeita. Olha, eles não vieram pela rua principal. Eles vieram pela... Por onde? Que isso? Ah, eles vieram pela rua principal, sim. Não vou marcar, hein? Estão fazendo um rapel. Estão vindo pela Clarabói aí que eu tô vendo. E tem um vindo pra aquela janelinha que o Spot pega lá, Drizzy. A que você morreu. Estéreo, a janelinha do lado, só que não é a primeira, não. A segunda. Explodiu. Ele correu, ele correu, ele correu. Correu? Não tem ninguém no janel? Posso pegar o Hulk? Fica olhando aí. Vixe, não, não dá não, mano. Eu fui avistado. O cara da Clarabói jogou um carrinho e me viu. Eu tô sem Hulk, fodeu. Ah, fodeu. Carada. Vou correr daqui. Estéreo, tem um cara em cima aí, velho. Estava quebrando a janelinha ali pra me pegar. É, tem em cima aqui, mano. Matei. Boa, Estéreo. Tô com 10 de vida, mano. Deixa que eu seguro esse cara aí pra ti. Deixa que eu seguro. Fica aí. Tô com 10 de vida. Você é o mais útil lá embaixo. Pronto, agora eu posso pegar meu Rook. Eu fechei aquela janela lá, Estéreo. Não, tá aí dentro no piano. Prati, vem pra cá com o pulso, mano. A gente tá aqui dentro. Daí a gente marca nele. Prati, eu acho que tem atrás de você. Eu acho que tem atrás de você. Ai, nesse cara ali eu já vi. Ah, né. Eu pensei que ele não tinha me visto. Eu errei, eu não tinha me sentindo, meu Deus. Eu não ia, não. Boa, Delizio. Boa, Delizio. Pedro, tinha uma Ashe aí na escada, velho. Não sei o que ela vai fazer. Tipo, eu passando por aí, mano. Eu acho que foi embaixo, hein. Rebouro, carregador. Tá lá, tá lá, tá lá, Pedro. Não dá essa porta aí. Podia ficar do meu lado. Que bom que o pulso dele ia. Cuidado, tem um buraco na parede aí, Pedro. O teto tá aberto aqui, hein, Pedro. Tá bom, eu fujo daqui, isso aí. Não dá, já dá, Pedro. Carrinho. Entra no trem. Entra no trem. Repundo, carregador. Aí você consegue dar a volta por trás, viu? Por trás dele. Tá usando o termite. Ali, ó. Onde ele tá? Olha, eu peguei alguém na trap. Peguei alguém na trap. Acho que pulou a janela e caiu na trap aí, ô, Pedro. Peguei, peguei. Tá um na trap. Bote em mim, bote em mim. Tá aí, Drins. Eu vou ficar aqui no trem. Tá aí. Tá correndo pra aí, Pedro. Tá correndo pra aí, Pedro. Tá aí. Boa, Drins. Caralho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa, Drins. Caralho. 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 Sem fato. Que moda. Boa, cara. Caralho. Caralho. Boa, mole. Caralho. Tá aqui, enfim. Só zica da ranked aí, mano. Nossa, finalmente, querido. Pensa que é ranked não. Pensa que é normal. Tá bom. Tá bom. Mas é, mano. Se a gente jogasse ranked achando que era casual, a gente jogava muito mais de boa. Tá precisando de Thatcher, né? E um Thermite, né? Thermite? Bom, então eu vou ter Thermite. Thermite é mais importante que Thatcher. Thatcher sem Thermite não serve pra nada. É, não. Eu vou de Twitch daí pra fazer o papel do Thatcher. Relaxa. Beleza. Eu vou entrar por trás de todo mundo aí, não vou mais na frente nem por dentro. Não sei como virar sub por boleto, ainda não, querido, mas vai ter logo logo aí. Vai ter logo 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 logo. Eles perderam lá em cima né? Ganharam. 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 Então vai ser lá no último andar. Ou cozinha. Alguém vê a cozinha aí. Eu vou ver. Pode ser a biblioteca também. É更ane. Não é trenzinho? Não é trenzinho? Filha desi. Não, trem não pode. Eles ganharam trem. Ah, eles ganharam no trem. Entendi. É lá em cima. Lá no Natal lá, mano. É lá no Natal Eu quero ver se tem Frost, mano Vamos para aquela entrada do teto lá de cima Do lado do Natal Tem cara marotando lá Não Entendi Marquei, 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 lá no final, no primeiro andar Destrói a câmera aí, Pedro A gente vai que nem louco não, hein Vamos lá, Drizzy, naquele pico, então Acabou, Luiz, não Imaginal, cuidado aí, põe a cara e tira Não estamos muito aí parados não, senão eles vão comer o pico Onde que é, Drizzy? Eu não sei onde é que eles podem ir É aqui, ó Ah, é ali do lado, na minha direita, o teto Eu vou colocar aqui só para destruir os caras Tá Aqui, achei Ih, tá com um jammer Puta que pariu Cuidado aqui, cuidado aqui, cuidado aqui Vai, vai, vai que eu vou jogar o carrinho da Twitch aí Tá Porra, tem um shield aí, mano Tem Quinta de Ashe Eu Oi, Stere, Stere, está o shield aqui para mim na porta, cara, com a Ashe É na porta, na sua direita, Stere Mas cuidado na hora de pôr a cara aí, querido Isso, boa Boa, entrei com o carrinho lá, Drizzy Tem um cara lá mirado, Drizzy, na esquerda aí Ah, o cara destruiu meu carrinho Ele tá nos vinhos ali Ele saiu, fui com o carrinho e ele mudou de lugar Ele mudou de lugar e dá para entrar agora, velho Agora é hora de entrar Não é não, não é não, 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 não Poxa, o Thatcher tá fazendo muita falta agora em viado Tem que ir de Thatcher sempre Dá para descer aqui, Potif? Não, ele tá mirado aqui por causa do meu carrinho, velho Eu vou tentar jogar o carrinho em cima dele para ele mirar para o outro lado Ele tá na frente ali, ele tá mirando, ele tá mirando, ele tá mirando Ele tá na sua direita, ele vai ruxar, ruxou Não, tá no canto aqui Vou marcar Marquei, marquei Cuidado, boa, Drizzy Ele tá no chão, boa 25 de vida, 25 de vida Cuidado, tem... Mano, virando aí, Stere Tem um na direita, deitado bem de frente para a porta, lá no final Tem um deitado aí na sua porta, não é necessário Tem um aqui, ó, tem um aqui, ó Nesse cantinho aqui, ó Tem um cara marotando na escada, lá no fundo Ai, mano Não devia ter ruxado Demorou muito para falar, Marginal Mano, tem que melhorar a sua comunicação, velho Morreu, já falo, onde morreu, a gente tem cara Ô, ô, Patif, pode estar subindo as costas de vocês aí Cuidado Ah, não, não, não O Sterell tá lá Você matou o Capcom aí? Não, não Não dá cara os dois aí, não Deixa só ele, o Pedri Então vai tomar uns dois, o Headshot Minuto e vinte Perda, perda Movimentar? Sério, se eu podia Sério, se tem, não tem tiro de dash Mas Entrei, 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 entrei Que nem louco ali Vai, vai, ajuda o Patif, ajuda o Patif Entra, né Patif, logo atrás do balcão, ele tem um Na direita Ah, disparou o balcão Também não foi Vou, 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 vou Pega aí Pô, Sterell, caralho, que cagada Tem dentro ainda, tem dentro ainda Vamos discutir agora Tem dentro ainda, cuidado lá, Sterell, olha a esquerda antes, mano Está morto, está morto Retondo munição Patif, segura aí, Patif, fica aí, fica aí O Sterell, dá a volta neles, Sterell Ah, não dá tempo, não dá tempo Está lá no credor ali, olha Tem um dentro ainda, tem um lá do sofá, Patif Tem um lá na porta, tem um lá do sofá, do lado da porta ali Eu acho que você vai contestar, acabar o tempo você vai ficar contestando aí Ah, um de vida Não sei não, não tem mais como não Não tinha o que fazer não Um de vida, não tinha o que fazer não Porra, Pedrinho, vamos Pedrinho É, agora está complicado, cara Esse mapa usou muito bom, não foi um erro Vamos lá, gente, está indo bem, está equilibrado, vamos aí A merda foi não ter Thatcher nessa, hein, mano Thatcher é mais importante que Twitch, né, velho A biblioteca, não, a biblioteca é meio bosta Vamos pegar o lugar que você vai pegar também Cozinha também é bom, né, mano Pra Biohazard Eu acho ruim, mano Vocês que sabem Não tem janela, nada É, Biohazard é bom, é Mas vamos lá em cima É Querem cozinha? Vamos cozinha, vamos cozinha, cozinha Eu jogo melhor cozinha aqui lá em cima Valeu, soldo, até amanhã aqui Como tem coragem de ranked com o Marginal Você vê, né, mano A gente é machucado pra caralho, mano Ah, desculpa, velho O problema é esse, mano É que nunca vai todo mundo bem Quando um vai bem, o outro vai mal Aí estamos equilibrados, né A gente nunca fica oprimos Ô, Pedro, perdão, viu, mano Ó, vou faltar o reinforce aqui, hein Gente, pega o hook, hein Eu tô com o reinforce aqui, não, mano Eu tô com o reinforce, onde vocês querem que põe? Ali, ó, põe lá, põe lá Dois rook aqui, hein Pega o rook, pessoal Eu vou sair Vou ficar aqui no frigorífico Deixa eu ficar aqui, ô, Marginal Tá vindo da... 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 da bakery ali Não vou marcar, não vou marcar, ó Ó, a Twitch tá ali na bakery Mandou um carrinho Ah, mandou o carrinho da Twitch Vai entrar pela... pela porta aí na... Onde você tá, ô, Estéria? Esquerda, esquerda, Estéria Vai entrar o carrinho da Twitch aí Pegou? Ó, os dois estão na bakery ali Mas, Steve, dá pra você dar a volta neles, hein, viado Você acha que eu consigo? Não tem... eles não... não tão olhando os costos Vai, vai, vai aqui Se eles derem a volta Ó, os três tão lá Ó, o Termite tá aí do teu lado, sério Vai Termite tá aí do teu lado, direita Agora não dá mais, Pati Agora não dá mais, não Tá Tá indo um fuse por aí Ó, segura Ó, o... O Termite tá bem na frente de onde ele fez o buraco Aí pegando o cover no... no balcão Ó, mandou o carrinho lá pela mesma porta Mandou o carrinho pela mesma porta lá, Estéria Oi Tá vindo um pela porta Tá vindo um pela porta aqui De... por essa porta aí, Marginal Essa aqui, ó Ó Mas a gente tava aqui Essa que você tava olhando ali mesmo Ó, os dois... dois... voltou O cluster tá... tá no corredor Indo pra porta que você tá olhando aí, Pedro Ó, a Twitch tá mirando no buraco do Termite Matheus tava vindo por cima É, a Twitch tá... ó, os dois... ó Eu tô vendo os dois Os dois na bakery Ali na frente do buraco do Termite E um indo na tua porta, Marginal Ó, tem mais um na bakery Vai colocar a cara agora no Termite É a Twitch E o... o... o Fuse tava vindo por aqui, ó Ele vai colocar outro Fuse aí, Pedro Só olhar por debaixo do pezinho dele aí A Twitch saiu, foi pra esquerda A Twitch tá na... na direita de vocês aí Tô jogando um pouco na... Ó, subiu, lá subiu pro segundo andar Subiu nem pra ti Matei, matei, matei Boa, 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 boa Agora é só o Fuse, viado Fica todo mundo aí dentro Fica todo mundo aí dentro Sai não Não tem onde o Fuse tá Ele tava aqui, ó Eu saí do negócio Ela me viu no mapa Tentou me pegar Gente, fica aí dentro Fica aí dentro Fica a maioria aí dentro Vamos ajudar Ah, tamo aqui Tamo aqui Eu vou ruxar ele de shot Tô indo mirado Ele veio pra cá Ele deve estar subindo pro segundo andar Ele deve estar subindo pro segundo andar Relaxa aí Já tá aqui, ó Boa, caralho Boa, caralho Caralho É isso aí, mano Que rodada, time Puta que pariu Eu nem joguei essa Pra ser roditelo na câmera Não, foi ótima, mano A gente tinha posição de todos Eu consegui marotar dois ali Porque vocês fizeram a call É assim que tem que ser, velho Vai, Thatcher, mano Tô de Thatcher, então Supermite Boa Vambora, time Vambora, vambora Nossa composição Puta que pariu, velho Mano, aquele spot ali, velho Eu levei três, mano Só a cabecinha passando Só a cabecinha passando Só a cabecinha passando Encontre a localização Do container biológico Opa, eles colocaram no meio aqui, ó Já achei No meio? É o meio? É, não sei como é que fala Que se é que tá É biblioteca, pô Biblioteca, sei lá É, biblioteca é da hora Gostoso, gente, vai vir ali Tem que tomar cuidado Só não ruxar que nem louco Porque só porque é perto da entrada Alvos detectados Segundo andar Inserção em 10 segundos 5 segundos para inserção Container biológico localizado Prosseguir até sua localização Estou reforçando ainda Estou a janelinha ao redor Vai ter que armarotar daqui, ó Ah, colocaram Será que eu vou mandar a Twitch aí? Você pode aqui, Drizze Você pode Não, tá com o Jammer Ah, eu caí no Jammer Imagina, tenta estourar por baixo da porta aí O Jammer só não está na minha Twitch Eu tô de Thatcher Cuidado com a minha Twitch, ó Ela tá ali Não consigo ver o Jammer, mano Peraí, peraí, peraí Eu tô de Thatcher, querido Peraí, segura, segura Ai, ai, eu errei Foi, 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 foi Pegou? Foi Quem tá de Ashe? Quem tá de Ashe? Eu Deixa eu ver se tá limpo aí pra vocês Estelinho, dá pra você estourar essa porta aqui na minha frente Com a Ashe Pode vir, pode vir Tá clear, pode vir E aqui do meu lado? Não tem nada, pode ir Vamo vai Agora é que tem cara olhando por... Cuidado, Pedro, cuidado, Pedro Tem cara olhando por debaixo da porta aí Acho que o Capcom tá no terceiro andar Eu tô pensando em ir lá buscar ele, velho Ó, o Castle tá lá no final Ó, marquei o... Não, não marquei, não O Castle tá lá no final, mano Vou estourar aqui Jogou C4 Me aí, me aí Passou pra direita da sala Passou pra direita da sala O Castle tá lá na esquerda ainda Porra, Patife Você fez a mesma merda que eu? É sério? Não Meu espaço falhou, mano Calma, gente Não ruxa sozinho, mano Tô com vontade de dar um soco em vocês, velho Eu peguei um antes de morrer, cara Ó, o da esquerda da sala não tem mais ninguém Entra, entra na sala aí, entra na sala aí, Marginal Entra aí Eu dou cover se aparecer alguém na direita lá Pode entrar Entre bem pra esse cantinho aqui, ó Entre bem pra esse cantinho aqui, Marginal Ah, tem mais na esquerda Ah, não foi o Castle que eu matei, mano Nossa, mal o time Eu jogo que eu tinha matado esse Castle, velho Tinha mais um naquele canto ali Eu não tô direito, ó, o Stere Vamos ver dois, mano Stere, tem dois lá dentro, velho Sabe o lugar que o Marginal entrou, Stere? Estavam os dois ali de frente Um na porta e um bem no cantinho Na mesma parede Peraí, 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 peraí Não, tem ninguém, não, Stere Sério, você tá com o Ash ainda? Nossa What? Mentira Caralho Foi o cara que eu falei que tava marotando Nossa, foi só uma na testa, velho Eu falei que esse cara tava marotando Puta, mano, só uma na testa Não falou isso Foi só uma zinha Vamos lá, gente Ganhou aquela, pelo menos É o quê? Lounge pra fumantes É, lounge pra fumantes, é É Não, lounge pra fumantes é o lugar que tem a cara da boina, não? É o Natal É o Natal É o melhor lugar Ou ele ou saiu da leitura Que parece que os caras ganharam Mas a gente não vai com a pena Estão dizendo que eu apareci no The Walking Dead Estão dizendo que eu apareci no The Walking Dead Ah, deve ter um cara barbudo que apareceu lá Hora de reforçar a proteção Arromando 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 Traz o cara daqui pegando carrinho Carrinho, peru Havia sentado de mangar o vento Vou marotar Falou pra vocês aí Não tô, Martina Não, não tô, não tô Já não tô fazendo nada, nem parado Quatro carrinhos eu destruí Quatro carrinhos eu quebrei Quatro carrinhos eu quebrei, hein? Cadê o mute? Cadê o mute? Fica aqui Tô logo na, na Nessa porta Nessa parede aqui, ó Essa aí, meu Ah, faltou dois sim Poxa Ó, eles tão vindo por aqui, meu Tão pegando o rapel aqui, ó Sério, Drizzy? Vai ficar então Não, não, não Último round Tão telas Tão telas Mano, cês são tudo marotado, velho Round decisivo, sério Vou voltar Voltei Caralho, mano Aí não ajuda Tem um carrinho aí, aonde? Eu não sei Ó, tem em cima da gente Foda que aqui eles conseguem colocar cluster, mano Sério? Derrubei Caralho, não consegui matar Ó, tem um vindo pela lateral ali, mano Aqui, ó Peraí, peraí, Drizzy Preparando um vinho Os inimigos localizaram contêiner Pô, Estelinha Boa Marginal Boa Marginal Vem, finalmente Caralho, meu mouse tá lagando Porque meu mouse tá lagando, caralho 1 Mün. Drhis, vou olhar a camera Fica de oreio Ih, tem mais camera Não é yn o ichente Mi semel Ó, tá vindo a Clarabóia Vem um carrinho da Clarabóia, aqui de cima Boa, garoto Eu acho que eu peguei a da Clarabóia Segura, segura, segura Volta pra cá, Pedro Eu deixei o Tete com um desvidinho Não tem o que ele fazer Pode entrar, pode entrar, Pedro Posiciona em um canto Fica de olho nessa porta que você tava Os caras vão ter que puxar Provavelmente vai pegar a rapa na janela É um Tete e um Thermite E o Tete hoje tá sem vida Um pistolete Um pistolete, mano Fica no corredor ali, Pedrinho É em cima da gente É em cima da gente aqui, Patrinho Fecha essa porta, Pedro Fecha essa porta e fica aqui Ai caralho, eu fui lá pro Pedro Tá aqui, mano Nossa, eu fui lá pro Pedro Quase morri, velho O Thermite tá na frente do bar, tá ligado? Aquele bar do lado aí de vocês Só recua, mano Eles tem que invadir 40 segundos Só tem duas entradas, velho Relaxa, eles tem o Thermite Mas, mano, até o Thermite quebrar A gente cobre a terceira entrada Aqui, ó Pedro, escutei o passo na portinha, viu? Acho que o Thermite... Não, tá com um bagulho, não consegue Ele tava colocando o Thermite aqui, ó Fica aí, Pedro Fica aí, Pedro De boa Cuidado na hora de estourar isso Mas tem o Thatcher lá, hein Toma cuidado Ó, ele tentou colocar no meu bagulho Relaxa, relaxa 15 segundos Aí, tá na porta que você fechou ali, Pedro Não dá cara, não dá cara Ó, tá no meu bagulho de novo Boa, time Tempo encerrado Contender não foi protegido Esfalharam a visão Aí, gente Vira, ó Com calma, tá? A estratégia a gente consegue bem Vamos concentrar Calma Caralho, mano Mano, atacando não rusha sozinho, velho Vamos junto Um ficando por cada lado Não queira dar de herói, não Aqui não tem dublê O Thatcher pode finha Qual é o comentário do Thatcher melhor? Não, o 85 é melhor A primeira, é A 12 dele é boa? Não Tem uma 12 de ataque é boa só a do Buck A do Buck é boa, caralho Encontre a localização do container biológico Provavelmente vai ser cozinha Porra, não é cozinha Eles ganharam livraria? Ganharam, ganharam Eles perderam no Natal lá Perda Não lembra Tá no trem aqui de novo Tá no trem? O container biológico foi localizado O Gostário subiu, entregou o meu carrinho Destruiu dele Não entreguei nada Estou com fular na lanterna, mano Eu tava recuperando o salto ali pro planalto, né? Agora tem que ganhar as próximas duas, hein? Pra ver se eu rodo Vai conseguir Vai conseguir Infina a gente A gente consegue ganhar essa porra, mano Todo mundo aqui sabe mirar pra caralho Só tô morrendo de burrice Burrice Pedrinho, já mete o cluster na janelinha aqui Joga a Thatcher aqui Joga a Thatcher aqui pro Chief Tô jogando, calma aí Cadê? Não põe não, Pedrinho Tá com o Jammer Aonde? Aqui, ó Vou jogar de pertinho aqui pra não dar Pedro, você sabe chegar na escada lateral, né? Não Nossa, foi muita coisa aí Estéreo, aonde você tá indo, querido? Ah, mas esse turno agora não tá Eu não consigo colocar o negócio Que você quebrou a janela Não, mas é É, não bagulho direto Minha um pouquinho pra cima Tira um pouquinho pra cima Isso é ridícula Tá fácil, tá fácil Caramba, vai, 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 vai Não demora muito Vem tirar, vem tirar pra eu jogar o... Não, não, pode Ah, não, é O Thatcher do time Vai, pega, pega Pega ele que eu jogo o outro Pega ele, afasta Cuidado pra não tomar uma ruxada Vai lá Vai, 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 vai Agora coloca Ai, meu Deus do céu Não vai Meu Deus do céu Não vai quando você quer O negócio Pendurado em um porquinho Oi Agora já não tem mais ninguém, mano Os caras já foram lá pra cozinha Pra pedir o cluster Vai, eu destruí o shield e... Vem cá, Pedro Vem cá, vem cá, vem cá Peraí, eu vou quebrar essa porra Eu quero o Potter Might aqui, mano Não tem que proteger Ai, meu Deus do céu Ih, cara Oh, sabe que o Pedro tá certo O bagulho tá bugado mesmo, mano É, eu sei Põe... Ó, põe... Não estoura, não estoura ainda, sério Põe ali, ó, põe ali, Pedro Pelo é que tem uma janela aberta ali Não dá, não dá Tá com bagulho Não pode ser, na moral Eu vou jogar a Twitch lá, peraí, peraí Joga ali, ó Tem uma aberta aqui, ó Dá pra invadir aí, Petit? Ah, querido Ah, caiu no jammer Minha Twitch já entrou direto no jammer Peraí, Maginal Vai não, vai não, vai não Deixa eu ir na frente, vai, vai, vai Ai, Maginal, Maginal Na beira da escada Filha da puta, velho Peraí, peraí, peraí A gente perdeu muito tempo Perdeu muito tempo Vai, 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 estoura Maginal, ele tá na escada Ai, caralho Pô, Maginal, tem outro, Maginal Tem outro, Maginal Tem não? Não, acho que não, velho Então vai, então vai Explode a porra Sai daí Explode, mas não vai não Vai, vai, vai Vai, vai, vai O cara, vou mandar lá Vai, vai, vai Vai lá em cima, meu É, não Ô, Trizio O marginal abriu aqui naquela porta Na parede lá Não, do lado, do lado Essa aí eu não consegui não Poderia ter a parede de do lado, viu Mãe já dou uma aranha Pra estourar aqui Minuto, minuto Puta, devia ter mandado carrinha Agora que eu tô pensando Nossa, que dia Boa, pode ir, Maginal É uma crise, que caralho. Será que tem trap aqui, mano? Acho que não. Acho que não. Ele tá na direita. Ah, eu atirei na cara dele, mano. Vai, time, ainda confio. Tá lá dentro do trem, tá lá dentro do trem. Vai, marginalzinho. Mirado, tá na esquerda, tá na esquerda. É um na esquerda e os outros na direita. Ah, tem na escada também. Tem atrás. Sai na escada, ô Pedrinho. É melhor ir pela lareira que você vê primeiro o cara do que o cara te pega. Bem que você falou aí pra ti. É, eu falei pra você, eu falei. A gente já tá contestando. Ah, os caras vão ficar zoando. Vamo lá. Não pode perder aí, vamo lá. É, agora a gente tem que ganhar essa e a próxima, senão a gente perde. Essa, a próxima e outra. Não, não. Agora... Essa pra empatar. É só um. É, então. Aí depois o desempate é quem ganha o desempate. Não é mais dois pontos de diferença não. Dá pra ficar aqui pra sempre. É quem fizer cinco primeiro. O que você vai colocar? Preparo da cozinha, lounge e o trem. A gente ganhou todas. Vai, pega trem, mano. Tem hook, tem frost, tem smoke, tem pulso. O que você vai, Pedro? Consegue, Pedro. Você sabe jogar de castle, Pedro? Mute é bom, pronto. Mute é bom, não. Não, eu vou de mute, eu vou de mute. É, mas ele era bom ter castle, mano. Coloca castle e mute. Mas aí não tem mute. Não tem mute. Não, Pedro. Escolha os dois, cara. Caste ou mute. Caste ou mute. Caste ou mute. Pode ficar aqui com você, mano. Coletão, coletão. Foda fogando com a live aí. Valeu, moleque. Ae, aqui tem rage também, caralho. andris, tamo quase morrendo. Caralho, vai tomar no cu, aqui o cara, não tô ganhando! AAAAAA! Rescender os pulos. Parede reforçada! Cinco segundos. Eu. Posicionando também também. Eu cê vejo com ciclo lógico a qualquer custo. Coloca truso de duas fincas. Opa, quem quebrou a janela aí? Eu Não tem mais castor não, Pedro? Tem mais um, cara, onde você quer? Foi na porta Puta, vem fudir, que horrores Caralho, velho Aqui, aqui, Pedro Aonde? Aí, eu marquei Aí fora, a nossa costa do marginal Estouraram, estourou, estourou Gente, quebraram embaixo, aqui, nessa escadinha aqui, olha como é que é amarelo Quase me fuderam Ó, foi cluster dentro da Dentro da outra aqui Drizzy, cuidado aí, Drizzy Por quê? Eu sou o bichão, rapaz Porque eu estou esperando ele por cluster em alguma da janela Carregando Toda a posição que eu amaroço, filha da puta, me vê, mano Agora o carrinho aqui dentro, Pedro Dá pra te ver, tem Vem o carrinho daí Acho que o cara vai meter cluster em cima aqui, em cima de vocês aí Vou ouvir cluster, corre da sala Vou ouvir cluster, corre da sala Preparando sensor Vou destruir o carrinho, Pedro Destruir a esta lá do outro lado Ficaram outro carrinho aí, Pedro Eu não peguei hook Galera, eles sempre jogam um hook ali no meio do nada É, é que é o hook, né, cara Ó, em cima de mim aqui Provavelmente vai colocar o cluster ali no trem Ó, estourou com um martelão em cima de mim aqui Tá entrando em cima, lá no natal Tô precisando de rushar lá, velho Será que dá? Não, não rusha não, meu O patinho de fim, por favor Só segura Vério, a Ashe tá aí do outro lado, hein É Tô esperando alguém passar no buraquinho aqui Tô esperando alguém passar no buraquinho aqui Matei um, matei um na escada Acho que tem mais aí, hein Matei ele eu tô olhando, eu não tô não caralho, cai com... peraí, marginal, peraí, marginal, pra cluster, né? foi, morri, morri morri da onde? porra, eu sempre morro peguei o termite em cima, peguei o termite em cima e tem o martelo ali ai derrubei, derrubei aqui pegou, pegou na minha trap, caiu na minha trap matei ele, matei o da trap segura, segura, segura tem cara aqui em cima, alguém pegou? caiu na trap, acho que alguém finalizou ai eu finalizei, finalizei o outro ta no andar de cima, marquei, marquei, marquei marquei de novo ele ta desesperado, ta correndo eu vou fechar a janela aqui, peraí tem dois, tem dois, tem dois tem dois fica recuado, fica recuado peguei, peguei um em cima ali eu miei ele, mas ele me deitou Drizzy, Drizzy, cuidado, ele ta ali atirando ainda ele ta no buraco na parede deixa ele me deitou, vou deixar que eu pego deixa que alguém te revivei estero, estero, vem me salvar aqui, estero, por favor vai, 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 vai só mais 15 segundos me salve, vai, vai, e corre pra base Drizzy, fica ai, fica ai a tira estourou derrubei, derrubei, derrubei ae ae caralho 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 agora é agora é o match point mano concentra, vai, espera que a gente pegue defesa oh caralho mano, termite thatcher vai ter ash vou de ash você é melhor que outros caras então não, to de ash vai de thatcher o pedro podia de blitz em mano melhor do que fuse vai pega o thatcher pega o thatcher isso isso porra ai, isso ficou legal meu fuse não ta funcionando não, fuse é muito ruim mano fuse é muito fácil de conterar esse fuse é muito ruim até você pegar um cluster poke e mate tipo ai você fica mal feliz mas é muito raro matar com essa merda eles vão pegar o trem eu acho ah não, eles ganharam o trem então é lá em cima cozinha? 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 cozinha! cozinha não, não é cozinha não não, não é cozinha não é lá em cima gente, deve ser smoking area mesmo padrão dos cara biblioteca, vê se é biblioteca é biblioteca não é, já passei é em cima, é em cima mesmo é smoking area, cigar lounge perdi o carrinho, mas não é que essa não perdi não, virou nem feito da árvore de natal dos caras prossiga até o container biológico tem que armadotar, tem que armadotar nessa janela ai mesmo cês tão indo ele saiu, ele saiu, tirou o shield pô eu tô de vez que eu vou entrar ali por baixo um já vi alguém na clarabai perdi tá com a jovem na janela vamos lá em cima para você jogar o Thatcher lá e estoura tudo na janela joga o Thatcher bem na quininha lá, Stério Bem na quina do prédio, no chão Morre não, Estelho Não morre, Estelho Então sai, agora sai, agora sai daí Aqui ó, joga o Tether bem aqui Aonde? Aqui ó, bem nesse cantinho Aqui? É, tá com um baita, não esquece Vamos lá Ó, me espotaram, me espotaram Tô aqui em cima já Calma gente, ninguém dá de herói Vamos com calma Match point, caralho Começamos bem nessa Vou estar aqui em cima de você aqui, Pedrinho Recua um pouco aí Não, não avança, Pedro Espera a gente, Pedrinho Espera, eu vou entrar aqui Não, não avança, eu tô Porra, P.E. Ajeitei Não tem quatro, você quer Punição zero Não tem quatro não, foi cap Não, foi cap Você tá dentro aí, Pedrinho? Tô Posso entrar aí? Eu tô com o carimante, vou escorar essa parede aí 3º andar Caquei o cara ali Não sai daí, meu querido Calma aí, calma aí, calma aí Vai esperar, vai esperar Vai, estoura, estoura, estoura esse aqui, tem um cara bem aqui Vai, 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 vai Foi, foi, foi Ele saiu Jogou C4 Sobrevivi Drone pronto Ele tá atrás do balcão ali, mano Por que eu não peguei, velho, que mentira Esses caras não vão arruxar, velho Se tem algum lugar pra entrar aí, porque pronto Porque tá foda, velho Ele saiu dali atrás do balcão, mano Tá meado, velho, tá meado Você tá meado ou ele tá meado? Não, eu tô meado Ai Peguei, peguei o Captain Eu meei um pra caralho, mano Três, gente, só três, um minuto O cara tá de olho, o cara tá de olho aí Lá na janela onde o inferno quebrou Peguei, peguei, peguei Ah, o cara me pegou no corredorzinho ali Ele tá deitado atrás do escudo Naquele cantinho que o Pedro ficou Só que na parede do lado ali Cuidado, Maginão Maginão, ele tá aí, Maginão Aí, Maginão, aí, Maginão Maginão, esconde, só esconde Fica dominando essa porra aí Não, 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 aí não Aí não, aí não, aí não Aí não, Drizzy, aí não, Drizzy É no próximo corredor, é no próximo corredor Não, 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 aí não, não, não Sabe a outra entrada da sala? Só cuidado pra ele não dar volta em você que ela tá aberta, velho Aí, aí, foi esse que me matou, boa Boa time Ai, ai, atrás do sofá, atrás do sofá Suspenderam a proteção da sala Gente, boa filha da puta, caralho Puta, caralho Porra, mano Caralho, que foda, vai tomar no cu Eu fiquei atirando que nem um mongol ali, mano Tipo Que coisa linda que parece, nossa Caralho, quanto eu matei, mano Vem, eu vou bater punhenta e já volto Eu também Caralho, viado Matei 15 nessa porra, mano Tô quase na platininha, hein Ouro 4 Alô